Leite materno Hashtag Agosto Dourado O melhor alimento para o bebê é o leite materno. Amamentar nem sempre é um processo fácil, mas se manter informado sobre os benefícios e as maneiras existentes de ofertar o leite materno ao bebê é um aliado nesse processo. O bebê deve se alimentar exclusivamente de leite materno até os 6 meses de vida, não havendo a necessidade de ofertar nenhum outro alimento ou bebidas, como água e chás. Após os 6 meses de vida, até os 2 anos de idade, é necessário continuar com a amamentação e iniciar a alimentação complementar com os alimentos adequados. No próximo vídeo, irei te explicar o porquê o leite materno tem tudo para suprir as necessidades nutricionais do bebê até os 6 meses de idade de maneira exclusiva. Tchau, tchau. Tchau.